A gente fez todos os blocos ao redor delas serem protegidos e aí a gente só taca, cadê? Mano, eu tô perdendo essa porra desse pau o tempo todo Cadê meu pau? Cadê meu pau protetor? Ah, eu botei aqui E aí eu vou aproveitar essa madrugada pra organizar o inventário também e a gente deve Mano, tem planos pra hoje ainda, hein? Bota isso aqui no meio Errei Ô caralho Mano, por que que eu tenho tanto lixo no meu inventário? Tira leite O leite de boi e essa areia? Por que eu tenho areia? 64 areia Hello 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 Hey Charleston Ai caralho, que susto porra! Oh meu Deus Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Hahahaha 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 Tu cogeridinho? Hahahaha 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 Vá meu Deus Tu quer dizer assim? Vai embora, vai embora da minha sala, sai do meu escritório caralho, filho da puta mano, que susto caralho, nossa mano, nossa eu quase enfartei, meu deus mano, não faz mais isso pelo amor de deus, nunca mais, não faz mais isso, não faz mais isso, não faz mais isso.